A questão da demografia, aquilo que a gente sabe que vem sendo cantado desde bastante tempo, quer dizer, a gente ainda é um país que tem mais jovens do que idosos. Então, nós ainda temos uma potência, uma vantagem de contar com a inteligência, a criatividade de uma maioria de jovens que estão aí para serem formados e que, na verdade, vão ser os futuros donos do Brasil. A nossa sociedade, ela depende da solidariedade. Os jovens, os ativos pagam a aposentadoria dos inativos, os pais cuidam dos filhos e os filhos cuidam do pai. Isso leva a uma pressão sobre os sistemas previdenciários de saúde e de cuidados de longa duração. As projeções sobre os custos da previdência social e dos serviços de saúde para a população idosa são vistas como indicadores de problemas. Problemas está entre aspas. A fecundidade brasileira caiu a nível abaixo de reposição desde o começo do século. Isso significa que a redução da população já está contratada. Provavelmente, dada a pandemia, isso vai acontecer na primeira década de 30. Mas essa queda, ela acontece diferencialmente entre grupos de renda. Por exemplo, aqui essa linha azul, lá em cima, é a taxa de fecundidade para o primeiro quintil de renda. Então, ela está ainda, em 2012, a 3 filhos por mulher. E a linha vermelha embaixo é do quintil mais elevado de renda, onde ela está a 0,9 filhos por mulher. Então, ela vem diminuindo à medida que a renda aumenta. Então, a consequência é que onde estão as crianças brasileiras nas famílias de renda mais baixa. E eu acho que um ponto importante que eu venho discutindo é a questão do novo contrato social. O nosso contrato social é desde o relatório Beveridge, do final da Segunda Guerra. Então, o que é importante, segundo Edgar Morin, que apareça um novo contrato social renovado e ampliado, no qual sejam consideradas as especificidades da população vulnerabilizada. idosas, negras, moradoras de comunidade, por exemplo, tendo a saúde no centro. A gente pode pensar no novo contrato social tendo a educação no centro. As mulheres mais pobres, desfavorecidas, menos educadas, tendem a ter mais filhos, isso desde a década de 60. E isso vai ter uma série de implicações no desenvolvimento socioeconômico ao longo do tempo. Então, se você imaginar as mulheres mais pobres, favorecidas, menos educadas, a gente, como país, a gente não deu atenção aos direitos reprodutivos dessas mulheres. Métodos anticoncepcionais, informação, informação para os homens nas periferias, não chegou com cuidado, por exemplo, que chegou nas camadas mais ricas da população. Então, se você imaginar, por exemplo, a alta gravidez na adolescência, isso impacta muito fortemente as mulheres da periferia, as mulheres mais favorecidas, as mulheres negras. Isso gera uma evasão escolar altíssima. E, às vezes, não só da mãe, como também do rapaz para trabalhar e ter renda ali para sustentar a criança. Quando a população envelhece, a gente sabe que vai ter mais gastos com saúde, com previdência, e, ao mesmo tempo, a gente tem essa massa de população vindo de origem mais favorecida, por causa do diferencial de fecundidade, e a gente vai ter que avançar ainda mais em fazer políticas públicas cada vez mais efetivas no termo de educação para melhorar o nível de escolaridade dessas crianças que vieram de uma origem desfavorecida. É uma ingenuidade quase infantil achar que voltar a crescer a fecundidade vai resolver o problema. Primeiro, porque essas coisas são de longo prazo. E, segundo, que as vicissitudes vêm junto com a queda da fecundidade. Investimento em educação nas famílias, etc. E o mundo, inclusive, o mundo na história da humanidade, até 1700, por aí, o crescimento foi em torno de zero, muitas vezes, crescimento negativo. Não é o fim do mundo ter um momento de queda no tamanho da família e até de decrésce populacional. Desde que isso esteja correlacionado e seja associado com coisas boas. E, por incrível que pareça, a coisa melhor disso é a educação. Então, a educação aqui, ela é causa e consequência. Muita queda de fecundidade tem a ver com o aumento histórico da escolaridade brasileira. Nós temos muitos dados e muitas informações que precisam servir para orientar e a gente precisa cuidar para entender que isto não são informações que a gente possa, enfim, falar, nossa, olha só que interessante. A gente precisa fazer alguma coisa com isso. Música Música